Meio de 45, seja muito bem-vindo, tá no ar mais um SBT e você. E hoje o programa tá demais, como sempre, feito com muito carinho pra você que tá em casa. Você, suas crianças, papai, mamãe, né? Todo mundo reunido aí na sala, assistindo, começando a tarde a nossa programação do SBT. Dá uma olhada o que a gente vai falar hoje. A moda da harmonização facial e os seus cuidados. Como expandir a criatividade no nosso dia a dia. E no quadro Evolução das Coisas, os dispositivos de armazenamento de dados. O SBT e você já está no ar. Ei, tudo isso e muito mais, né? Você pode participar do programa também, tá? Vai rolar aqui embaixo, ó, o nosso WhatsApp. Esse aqui é o nosso canal de comunicação direto, pra você fazer sua reclamação, pra você mandar beijinho, pra você elogiar, ok? Manda aqui pra gente, já deixa gravado no seu celular, tá? E eu quero falar com você, que tá morando aí em Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região gostosa. Confira junto comigo os prêmios do SPCAP dessa semana, ó. No primeiro prêmio tem uma moto Honda. No segundo tem um HB20. No terceiro prêmio tem um Onix. E no quarto, grande prêmio, tem um Creta. Mais 20 mil reais pra você colocar no bolso. E tem aí nos giros da sorte com 20 prêmios de 2 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT, dia 28. O valor do certificado, baratinho, 10 reais. E a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte pra vocês, tá? Vou começar com o primeiro assunto, logo de cara, já. Mandando uma pergunta pra você aí. Se você tivesse que mudar alguma coisa no seu rosto, o que que você mudaria? Hum? Manda no meu WhatsApp aqui, que eu vou ler ao vivo. Eu quero saber o que você mudaria, porque tá todo mundo falando agora da harmonização facial. Meio que virou uma modinha, né? Tem muitas famosas fazendo, ajeitando o narizinho, ajeitando o queixinho e tal. Mas será que é legal mesmo? Como que funciona essa técnica aí? E o que que a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu vou conversar com o meu amigo, o doutor Rodrigo Mota, que é cirurgião plástico. E sabe tudo de harmonização facial. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigada. Tudo joinha? Muito ótimo. Virou uma modinha esse negócio de harmonização. Há um tempo, na verdade, que o pessoal começou a busca de procedimentos menos invasivos, né? Como preenchimentos, como eu quero aumentar os lábios, eu quero modificar um pouquinho o meu nariz. E isso daí veio ganhando proporções imensas. Que chegou um momento que precisava ter algo diferente a ser feito, porque começou a transformar as pessoas ao invés de embelezar. Não, exatamente. Porque antes eu via que o pessoal fazia mais assim, ah, tinha um lábio muito fininho, fazia, engrossava um pouquinho, né? Uma coisa leve. Isso. Hoje em dia eu já vejo que tem gente mexendo no maxilar, no queixo, né? Na simetria inteira do rosto. Isso. Tem que tomar um certo cuidado, né? Tem, tem. Eu acho que, na verdade, a beleza é algo tão profundo, né? Que a gente não consegue simplificar em poucas palavras ou poucos procedimentos a serem feitos. O que tem que tomar cuidado é você manter sempre uma harmonia. procurar ficar belo, mais harmônico e com uma estruturação de face, que isso é importante, sem prejudicar em nada. Se eu chegar no consultório e falar, doutora, eu quero ficar a cara da Angelina Jolie. Não, isso é impossível, Mira. É impossível? Não é, gente. Você pode ficar melhor que a Angelina Jolie, mas eu acho que a gente tem que respeitar a base de tudo, a estrutura facial, a anatomia de cada pessoa. Você, como cirurgião, você vê, assim, a beleza de cada pessoa? Às vezes tem gente que chega e fala, ai, doutor, conserta meu nariz, meu nariz é isso, meu nariz é aquilo, você olha para o nariz daquela pessoa, você fala, meu Deus, mas só ela enxerga o nariz desse jeito, né? Porque todo mundo tem a sua beleza. Eu acho que, assim, o que eu defino, particularmente como a beleza, é quando você olha para a pessoa e o conjunto está agradável, né? Você tem vontade de olhar para aquela pessoa e não para uma estrutura, não para o olho, não para o nariz, não para a orelha. Eu acho que quando alguma parte te rouba a cena, é porque algo não está harmônico, isso não é harmonia, né? Isso é a beleza de um nariz, é a beleza de um olho, mas não é harmonia, né? E por muito tempo houve essa polêmica, né? O que que é? Ah, não, é a simetria que traz a beleza? Não. Na verdade, hoje não é a simetria, né? A gente já chegou a esse conceito. É a harmonia. É a harmonia que você tem que buscar. Muito bem. Nem sempre o simétrico é bonito. É, a gente vai provar hoje aqui, a gente vai provar, né? Ele está falando que, gente, que um lado do nosso corpo não é exatamente igual ao outro lado. Não tem jeito, né, de ser. Tem gente que tenta fazer com que fique, mas não vai ficar legal. A gente vai te provar hoje. Mas antes, eu quero mostrar a foto de algumas famosas que fizeram aí a harmonização facial e elas mudaram bastante. A primeira delas é a Joelma, né? Você está vendo aí, ó, a foto da Joelma no ar, aí ela de branco, com certeza ela antes, né? Com essa roupa aí, só pode ser antes, né? O cabelo também mudou bastante e o rosto ela também fez, né, doutor? Mudou bem, né? É, o rosto está diferente, está bem diferente, mas eu olhando, eu acho que ele tirou um pouquinho as proporções do rosto dela. Também achei, né? Tem algumas alterações, mexeu no nariz, provavelmente, né? Teve aumento de malares, mas houve uma... tentou-se uma harmonia do rosto, mas... Fica parecendo outra pessoa. Fica parecendo outra pessoa. Mudou até o dente, mudou o cabelo, mudou tudo, né? Isso, isso. Pois é. Agora eu quero te mostrar a Kim Kardashian. Quero a sua opinião aí de casa, ó. Porque foi uma briga na produção hoje. Porque eu acho a Kim, você está vendo aí, né? Ela, quando não está de roupa vermelha ali, é o antes dela, né? A foto mais clarinha. Eu acho a Kim mais bonita antes, né? E agora, essa foto que ela está de vermelho, depois da harmonização. Ela já tinha um lábio bonito, né, doutor? Um lábio grosso, o nariz também não era... Bom, enfim, se eu fosse a Kim, eu não teria feito. Não é como era um soco? Sim. O que você achou? Então, eu olhando, assim, por essas fotos, estão com ângulos diferentes, né? Eu tive a sensação que tentou afinar o rosto, né? Eu acho que olhando pelo ângulo, até conseguiu, né? Proporcionalmente afinou um pouco o nariz. Mas tem algumas belezas que elas são belezas naturais, né? Que a gente não precisa mudar pra gente continuar belo, ou pra ser mais belo. Exatamente. Tem a Angelina Jolie também. Gente, a Angelina Jolie, se tivesse aquele rosto, né, maravilhoso, ia mexer, ela mexeu. Ela também fez uma harmonização facial. E eu queria aproveitar, olha lá. É, a Angelina, eu diria, aparentemente, além de cirurgias, né, como no nariz, com preenchimento, aumento de malares, aparentemente ela deve ter feito a bichectomia, né? Porque deu uma afundada realmente. Aquela afinadinha, né, na bochecha. E doutor, a harmonização, ela é definitiva como uma cirurgia? Então, depende, né, se a gente fizer com preenchedores, a gente sabe que a gente tem um tempo, né, de durabilidade. Não que o efeito total vai se dissipar, mas você consegue ir ajustando isso, né? Algumas cirurgias passam a ser um pouco mais, alguns procedimentos passam a ser um pouco mais definitivos, como cirurgia, né? Às vezes é difícil você voltar... Essa que eles fazem com o ácido hialurônico, né, essas daí são feitas no consultório mesmo. Feitas no consultório. E duram mais ou menos quanto tempo, se eu não fizer uma manutenção. Uma média de dois anos e meio. Ou bastante até. É. Bastante. Então dá pra mudar bem, né? É. No outro bloco a gente vai falar de simetria, combinado? Combinado. A gente vai mostrar umas fotos pra vocês aí, das pessoas, assim, uma montagem, né, que fizeram dos dois lados do rosto, totalmente simétricos, totalmente iguais, pra você ver que não é o caminho, né? Já volto aqui, tá bom? Porque agora eu vou mudar de assunto, porque é o seguinte, nós estamos na semana da criatividade e da inovação. Tem 50 cidades no Brasil que estão fazendo vários trabalhos em cima desse tema, né? Aqui em São José do Rio Preto, nossa região, não. Mas nós do SBT, sim. A gente vai falar de criatividade hoje, porque quantas vezes você já não parou aí pra pensar Ai, como eu queria ser mais criativo, como eu queria fazer alguma outra coisa, como eu queria prosperar um pouco mais se eu fosse criativo, né? Eu vou conversar com a Ana Emília Anselmo, que é psicóloga, pra saber se a gente já nasce criativo. Tudo bom, Ana Emília? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você já fez harmonização? Não. Você faria alguma coisa? Você acha? Se tivesse vontade? Não sei, nunca parei pra pensar. Não, não, não. Então, eu me olhei com esse cuidado ainda. O pessoal tá aqui, tá agora. Não pode ver um defeitinho que já vai mexer lá. Eu acho muito legal, mas quando é feito bacana, assim, né? Quando fica um resultado bom, né? Como a gente viu aí. Um profissional que tem uma experiência, cuidado, né? Não vai fazendo o que você pede. Exatamente. Bom, mas você veio aqui pra eu falar da criatividade, né? E a pergunta que eu te fiz é, a gente já nasce criativo? Uma pessoa é diferente da outra na parte de criatividade? Olha, não existe, na verdade, um consenso fechado sobre isso. Mas, assim, o que na maioria das teorias e o que se observa muito é que todos nós nascemos com potencial criativo, né? E que vai depender, né, de como isso é estimulado, como isso é trabalhado durante a nossa vida e principalmente na infância, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Os pais que pegam uma criança e estimulam bastante essa criança na parte da criatividade. Ela vai ser um adulto mais criativo? Com certeza. É. Com criatividade, assim, provavelmente um adulto com mais estratégias de soluções, assim, né? Um pouco mais abrangente a visão. Habilidoso na hora de resolver conflitos, problemas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Porque você vê que tem gente, né, que já é criativo, né? Até na maneira de falar, de se expressar, toda pessoa já tem aquela criatividade dentro dela, né? E já tem gente que não tem jeito nenhum, né? Gosta da rotina, gosta de não mudar nada, gosta de que sempre fique daquele mesmo jeito, né? Você acha que isso também vai um pouco do traço da personalidade de cada um? Do traço da personalidade e também do que, de como ela conduziu a vida, né? Quanto ela foi podada ou quanto ela não foi podada. Quanto ela teve estímulos para desenvolver estratégias e quanto ela não teve, né? Então, depende muito da questão do desenvolvimento infantil e na adolescência também, do adulto que você vai ser, né? Então, assim, e tem gente que gosta do terreno conhecido, né? Exatamente. Gosta do comodismo, do terreno conhecido e se muda um pouquinho, aquilo incomoda. Não que aquilo é ruim, mas num primeiro momento incomoda. Então, procura não incômodo, né? Então, aí poda mesmo a criatividade, de uma maneira geral. Eu acho que, assim, nos dias de hoje a gente se cobra muito, né? Pelo menos eu me cobro muito em ser criativa, porque a gente acaba se comparando, né? E as coisas estão muito imediatas, né? Então, você vê as novidades na internet e você fala, Puxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Puxa, por que fulano fez e eu não fiz? Nossa, por que o ciclano fez? Às vezes coisas simples, mas que dependiam da criatividade. Você acha que essa cobrança também está um pouco maior por conta disso? Não sou só eu que estou me cobrando? Ou todo mundo tem a obrigação, hoje em dia, de ser mais criativo até para sobreviver? É, a criatividade é sempre bem-vinda na nossa vida, né? Não na criação de novos inventos e de novos produtos, na criação... Na questão do trabalho como criação, né? Daquelas pessoas que dependem da criatividade para o seu trabalho. Mas a criatividade, ela é bem-vinda porque nos auxilia no nosso dia a dia. A cobrança é maior, sim. Nós queremos alcançar sucesso, nós queremos resolver nossos problemas com mais rapidez. Então, por isso, a cobrança é maior. E a criatividade vem de conta. Mas a cobrança barra criatividade. Então, aí nós estamos numa via de mão dupla, né? Tá, e você falou agora, depende de cada pessoa e tudo mais. Pode acontecer de uma pessoa ser criativa e, de repente, acontecer um trauma na vida dela e dar um tipo de um bloqueio? E ela não ser mais daquele jeito que ela era antes? Pode acontecer isso? Ela pode ter um bloqueio, sim, por algum evento, né? Por algum evento traumático. Mas não que isso não seja reversível, né? Não se tratando essa situação. Ela não volte a ser como ela era. E quem depende da criatividade, como você falou, para o trabalho, por exemplo, né? Depende de criar aí uma campanha publicitária, por exemplo, de desenvolver produtos, né? Precisa ter essa criatividade todos os dias. Será que tem como estimular isso? Com certeza. Como? Com certeza. Existem várias técnicas e exercícios, assim, que muitas pessoas, assim, estudaram e desenvolveram e lançaram mão disso, né? Por, assim, a leitura, lógico, que é um processo que estimula a criatividade, mas também o exercício de não ler, de dar um tempo na leitura também é. Ah! Por quê? É curioso, porque a gente tem que estar, para exercer a criatividade, principalmente aqueles que dependem da criatividade como meio, né? No trabalho, de sobrevivência, você precisa estar com a mente livre para dar vazão a sentimentos, para dar vazão a coisas que não vêm prontas. Certo. Né? A leitura, ela te dá mais repertório. Mais repertório, né? Sim. Te dá repertório, te dá vocabulário, te dá conhecimento. Conhecimento. Visões diferentes, mas você não dá o tempo de você criar suas próprias visões. Você tem que cutucar mesmo lá no fundo. Entrar em contato com o seu sentimento, entrar em contato com o seu ser mesmo, para explorar e para dar vazão a essa criatividade. Entendi. Depois, no outro bloco, a gente vai dar mais dicas, que a gente separou aí. Tem várias diquinhas básicas que você pode fazer no seu dia a dia para estimular a criatividade, tá bom? Tem também o quadro evolução das coisas. Você tem disquete aí na sua casa? Quem tem menos de 40 não vai saber o que eu estou falando, né? Disquete. Você vai saber onde a gente armazenava dados antes e hoje em dia, tá bom? Não sai daí, eu já volto. E eu já estou de volta e agora é a hora do quadro evolução das coisas. É um quadro muito bacana que a gente fez aqui no programa, estamos fazendo toda semana, para a gente conhecer o que passou lá atrás, né? Quando a gente nem era vivo ainda e como as coisas estão hoje. A gente já falou da cédula de dinheiro a semana passada, muito bacana. Se você perdeu, você pode entrar no nosso portal, sbtinterior.com. A primeira cédula aqui do Brasil, ele trouxe aqui para a gente olhar. A gente já falou dos videogames também, que foi muito legal. E hoje, você de casa, principalmente os novinhos e as novinhas, né? Vamos aprender com a mamãe aqui, onde que a gente guardava os dados. Pois é, hoje você guarda onde, né? Na nuvem, no celular, cartãozinho. Espera, espera que você vai ver como é que a gente sofria aqui, né? Eu vou conversar com o meu amigo aqui. Ele é o Jefferson Salles, professor de informática. Tudo bom, Jefferson? Você vai me ajudar hoje, né? Com certeza. E disso aqui, eu só lembro do disquete, olhe lá. E o disquete foi muito utilizado, né? Não é verdade? Foi, foi sim. Aí, a parte de informática, você como professor, pode dizer, eu imagino que seja uma das partes que mais crescem, que mais evoluem. Com maior rapidez, não é? Sim. Ainda bem. Graças a Deus, né? A gente tem uma evolução muito rápida, né? A parte de tecnologia, ela cresce numa velocidade muito grande. E dá pra ver na bancada aqui que a gente tem uma evolução. Nós não estamos falando de 100, 200 anos, não. Nós estamos falando que o disquete nós usávamos há três eleições atrás pra armazenar dados das votações. Então, eram armazenados no disquete, depois foi no pendrive. Mas acontece coisas interessantes. Por exemplo, em sala de aula, já teve um aluno perguntando pra mim Professor, por que tem aquela caixinha marrom pra salvar? E eu falei, isso aí era um disquete, onde nós armazenávamos as informações. O problema desse quadro é que a gente entrega a idade. Justamente. Não tem jeito. Não pode falar. Não tem jeito. Depois que eu falei que eu jogava Atari na semana passada, acabou. Entregou a idade. Entregou a idade. O povo já foi pesquisar, que ano que era o Atari, enfim. O negócio aqui começou em 1804, com os cartões perfurados. Ó, 1804 não é da minha época, graças a Deus. Vamos ver a foto dos cartões perfurados. O que é isso, Jefferson? Isso daí é um cartão perfurado. É uma técnica que, inclusive, até hoje nós usamos ela. Quando você vai jogar Mega Sena, você joga. Você marca lá, quando você vai fazer um concurso, que você marca o gabarito, você tem essa técnica aí. Então, os primeiros cartões eram utilizados nos computadores para armazenar informações e esses computadores lerem, né? Tá. O primeiro computador, na verdade, ele nasceu em 46. Nossa. Então, é muito... parece que foi na década de 80, né? Chegou aqui muito depois. Não, então. Então, era assim que a gente guardava os dados antigamente. Era assim que nós guardávamos, né? Olha só, tá. Agora vai aparecer uma outra foto também, que é o armazenamento de áudio. Isso. Olha como era diferente, gente. É interessante. Esse armazenamento de áudio aí, né? Todo mundo vai falar, ah, é o LP, esse eu conheço. Não é o LP, esse daí se chama Goma Laca. Goma Laca, de 1888. Galera, não é da nossa fase. Esse daí, na verdade, assim, foi um trabalho difícil encontrar essa imagem aí, porque já não existe mais o Goma Laca. E ele guardava apenas três minutos de música. Ô louco. De áudio. Tudo isso pra três minutos só? Pra três minutos. Aí só em 1948 que foi na seu LP, que aí ele começou a armazenar músicas, né? Dureza. Hoje você coloca no teu Spotify aí, música pra dormir, de 10 horas, né? Na sequência. Agora vamos ver o primeiro computador, aquilo que você falou, ó. É de 1946. Isso. Isso, em 46... Isso aí? Isso é um pedaço do ENIAC. Ele ocupava cerca de três andares de um prédio. Então isso é um pedaço de um ENIAC. Hoje ele tá lá no museu, lá nos Estados Unidos. E era assim que eram armazenado, processadas as informações, né? Nessa época não existia ainda o armazenamento, porque o HD veio só muito depois. Só processava, né? É isso. Só processava as informações. Você falando do HD, ó, 1956. Vamos dar uma olhada aí, ó, no primeiro HD. Isso daí era um HD. Olha só que interessante. Parece um computador, né? É, parece um... Só que esse daí tem um metro e meio. Parece um filtro de água também. Justamente. Ele tem um metro e meio. Não sei, aparece um... Um metro e meio? Um metro e meio. Ô, louco, tamanho dessa bancada, quase. Tamanho da bancada, justamente. Então ele tem um metro e meio. Cabe a banhada na sala. E ele não tinha capacidade... A capacidade dele era muito pequena. Muito pequena. Olha só, tamanho desse. Se a gente comparar um HD, que depois, bem mais pra frente, foi surgindo, né? Os HDs transformando, né? Para um HD desse tamanzinho aqui. Nossa. Um metro e meio pra isso? Justamente. Então a gente teve uma evolução muito rápida. Graças a Deus. 1971, 1980, já é a idade de muita gente que tá assistindo aí, né? Você lembra do disquete, né? Dali foi pro disquete? Foi pro disquete. A gente tem... Não foi esse ainda. Não foi? Na verdade, não tem. Ah, na foto. Pode colocar aí, ó. É esse aí. Olha só. Pelo cabelo da tiazinha... Já dá pra ver a idade. A gente já sabe. Esse aí era o corte pigma leão. Era o pigma leão. Eu ia fazer o pigma leão. É, esse eu não sou dessa época. Eu não cheguei a usar esse disquete ainda. Oito polegadas, né? Nem eu, nem eu. É. E esse daí foi justamente porque foi chamado de disco flexível. Hoje a gente conhece o disquete como disco flexível. Ele era de oito polegadas. Depois... Um cinco, um quarto, um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Aí depois veio esse. Que a gente até brincava em ficar fazendo assim. Então esse já foi uma evolução enorme, né? Isso aqui foi uma evolução. É verdade. Ficar brincando e fazer assim. Isso, justamente. A gente ficava e de vez em quando enroscava essa latinha dentro do computador. Então, você adolescente que está em casa, esse aqui era o cartão de memória da nossa época. Posso falar assim? É. Era o nosso cartãozinho de memória. Verdade. De um monte. Tem que ficar adesivando. Justamente. Esse tinha o adesivo. Eu tirei ele. Eu tirei porque tinha uma informação aí. Depois daí veio o que? Veio o CD-ROM. Na verdade, o CD-ROM. Na verdade é assim. Quando a gente fala em datas, a gente tem que falar comercialmente falando. Porque as tecnologias, por exemplo, a tecnologia da nuvem, ela veio aparecer, por exemplo, no Brasil, né? Em 2001 já existia empresa, mas só depois nós viemos... A adesivo mesmo, né? É, justamente. Então, por exemplo, o CD-ROM, na verdade, ele foi criado... Isso. Ele foi criado na década de 70, 80, mas comercialmente falando mesmo, um DVD, por exemplo, ele foi comercializado em 1995, né? Olha só. Então, ele foi comercializado muito tempo depois, tá? Então, existiu o primeiro CD, pra depois existir o DVD. Justamente. Então, o primeiro CD, as dimensões são iguais e tem uma curiosidade muito interessante do CD. O CD, ele tem 700 mega de capacidade. E os minutos em música são 74 minutos. Não é nem 75, nem 70. Por quê? Porque a nona sinfonia de Beethoven não cabia no CD. Então, precisou fazer ele com 74 minutos. Não acredito. Olha que curiosidade legal pra acabar. Então, é exatamente a nona sinfonia de Beethoven. Então, a Sônia e a Philips estavam falando sobre 10 centímetros, 11 centímetros de diâmetro. Falando, não, tem que caber a nona sinfonia de Beethoven. Você vê? Aí entra a criatividade de novo. Se esses dois caras aí não tivessem pensado na sinfonia, não tinha. Não é? Justamente. Depois veio o DVD, depois veio, ó, 2002. Agora já é moderno, né? É. 2002, viu? 2002. 2002. O Blu-ray, né? Só tinha quem tinha muita grana. Muita grana. Muita grana. Tem Blu-ray na minha casa. Hoje em dia... Hoje em dia é fácil, né? Não é tão difícil comprar um Blu-ray, né? Ainda ele não pegou como o CD fez a transferência, por exemplo, do disquete para o CD. A gente teve uma troca muito rápida. Porque a mídia do CD, do DVD, era barata. Certo. A mídia do DVD, né, ficou muito barata. Comparação ao Blu-ray, Blu-ray é muito cara a mídia. É, ainda é cara a mídia dele, só que ele guarda bastante informações, né? Bastante coisa. Então, ele é usado, por exemplo, nos videogames que a gente ativa aqui no programa, né? Depois de tudo isso, que hora que chega o pendrive? Porque o pendrive ainda é utilizado hoje em dia, né? O pendrive, né? Essa coisinha pequenininha aqui, né? Ele foi... Só conhece. Isso. 2000, né? 2000 ele foi comercialmente, mas já existia tecnologia desde 1980, né? Que é o que a gente chama de memória flash, que é a mesma tecnologia empregada nos cartõezinhos de memória, que é pequenininho, né? Esse daí tem 16 giga, só pra ter uma comparação, né? Eu posso comparar, então, esse cartãozinho aqui com aquele HD de 1,5m? Ou não? Não, isso daí é infinitamente maior. Cabe muito mais coisa aqui? Muito mais, né? Não, dá pra você acreditar? Não, você acredita no que a gente tá falando? O HD que eu mostrei agora pra você é do tamanho dessa bancada inteira aqui, ó. E agora, cabe tudo isso e muito mais num cartãozinho desse tamaninho que a gente tá acostumado a ver todo dia, né, Jeff? Justamente, a gente tá acostumado. Como você acha de preparar tudo isso? Ou você acha que já parou na nuvem? Na verdade, eu acho que os caminhos estão todos voltados pra nuvem agora, né? A gente até, a gente comentei aqui um pouco antes do programa, né? Que esses dias eu perdi o meu celular, ele morreu do nada e comprei um outro, naturalmente, coloquei o meu e-mail e automaticamente todos os programas que estavam lá voltaram pro meu celular, porque estavam todos na nuvem. Se tivesse no cartãozinho de memória, tinha perdido, porque o meu cartão tinha ido. Agora, tem muita gente lá em casa, Jefferson, que ainda parou no DVD, parou no pendrive, ainda não tem muita habilidade pra mexer com o cartãozinho, né? A não ser já aquele que já vem no celular ou alguma coisa assim. Quanto menos mexer e colocar alguma coisa na nuvem. Tem gente que nem entende direito o que é nuvem, pra que serve a nuvem. Você consegue explicar pra gente? Consigo. Vamos explicar de um jeito mais simples. A nuvem, basicamente, é a internet. Então, tudo que você coloca na nuvem, você tá colocando na internet. Muita gente já fez o seguinte, precisava ir pro... Sei lá, fazer um currículo e mandava pro seu próprio e-mail. Você estava armazenando na nuvem. Na nuvem, sim. Porque você estava armazenando em um local que não é o seu próprio computador. Então, isso é um armazenamento na nuvem. Não era. Nossa, mas clareou tanto na cabeça agora. Você está armazenando em algum lugar que não é o seu próprio computador. Exatamente. Você não corre o risco de perder isso, porque ele está lá guardadinho. Roubou seu celular, perdeu o cartão, amassou, caiu na água. O problema está tudo certo. Está tudo salvo lá na nuvem, né? Muito bem. Então, a nuvem hoje, ela veio pra facilitar muitos armazenamentos. Então, antigamente, existia nessa... Daqui pra cá, né? Na nossa evolução, existia também uma fita magnética, chamada fita DAT, que é igualzinho uma fita cassete. Ela até, há algum tempo atrás, era muito utilizada no backup, na cópia de segurança dos arquivos. Hoje em dia, basicamente, é na nuvem. É na nuvem. Então, vamos lá. Vamos começar a ficar amigos da nuvem, porque a gente merece. Jefferson, obrigada por você que vim, viu? Obrigado. Sucesso. Obrigada por trazer tudo isso. Muito interessante. Muito obrigado. E agora eu quero conversar com você, que é cachorreiro, cachorreira que nem eu. A Casa do Tosador, referência no mundo pet, sempre traz novidades e ótimos produtos pra você que tem um pet shop ou pretende montar um banho e tosa, tá? Você que está fazendo curso, talvez, se você precisar de uma consultoria na área, né? Você pode contar com a Casa do Tosador também, porque eles vão ajudar o seu negócio a começar já com lucro. Olha que legal. Vou te mostrar hoje algumas pecinhas aqui que eles me trouxeram, porque tem muita coisa, muito produto pra você entrar lá. Depois você entra no site e vê tudo direitinho, tá? Esse aqui é um kit muito importante para um passeio agradável com o seu filhote de pelo. Ó, e seguro, né? Seguro, acima de tudo. Primeiro é a guia, né? A guia que você não pode esquecer. Essa daqui é aquela peitoral, que o bichinho não fica engasgando, né? Não fica pegando ali na gargantinha dele. Então, a guia não pode faltar de jeito nenhum. Então, tem o catacaca, que é esse aqui, porque eu sei que você aí de casa também é muito educadinho e vai pegar a caquinha do seu cachorro. Esse aqui você pendura na guia, ó, e leva com você. Esse daqui é um refil, que é o rolinho. Muito bacana. A bolinha, né? Claro, que também não pode faltar pra vocês brincarem aí na praça, onde você for levar. E a focinheira, caso o seu bichinho precise, também pode levar no kit do passeio, tá? Tem tudo isso e muito mais, eu quero que você acesse o site que tá aqui embaixo, ó, casadotosador.com.br pra ficar por dentro de todos os produtos, inclusive os profissionais também, tá bom? Aproveite. Vamos continuar nosso bate-papo de harmonização facial? Vou harmonizar minha língua, doutor. O doutor Rodrigo Mota, que é cirurgião plástica, já explicou no primeiro bloco, né? O que é harmonização, o que é essa moda toda. E uma coisa muito legal que ele falou é assim, não fique querendo igualar o seu rosto com outra pessoa, é muito menos um lado igual ao outro. O que importa é a harmonia. Com certeza. Agora eu fiquei até aliviado, porque eu tava pensando em fazer uma harmonização na minha altura, já vi que tamanho não é documento, então eu tô mais tranquilo. Você viu, né? O HDzão lá de um metro e meio, não servia pra nada, né? Muito bom. Eu quero mostrar agora pra vocês aí de casa, três fotos de simetria do rosto, pra você entender direitinho, o doutor vai explicar pra gente, tá? Essa primeira aí, a Nefertiti, querida, é um quadro, né? Você, além de doutor, também é um artista. Me conte. Na verdade, eu usei isso daí como um exemplo, que são as proporções do rosto, né? Assim, a gente tem a Nefertiti como um símbolo da beleza, desde a época das primeiras civilizações no Egito, 1370 antes de Cristo, né? E desde então, a gente ainda tem as linhas do rosto dela como se fosse um exemplo, né? E uma busca incessante pra se conquistar. E aí, eu tentei pintar um quadro baseado na Nefertiti com a minha interpretação, né? E aí, eu mudei algumas proporções, né? Então, o lábio eu aumentei, mas assim, o que eu quis mostrar é que, já que eu aumentei o lábio, eu não posso simplesmente aumentar o lábio. Eu tenho que mudar algumas proporções no rosto. Então, o arco zigomático dela, eu tive que aumentar, né? Eu só fiz a rinoplastia dela, né? Mas eu aumentei um pouquinho o queixo dela, o ângulo da mandíbula. Na verdade, isso é um exemplo do que a gente busca numa harmonização. A gente tem que deixar o conjunto harmônico. O conjunto que é o mais gostoso de olhar, né? Isso, o conjunto tem que ser... Isso, a gente tem vários exemplos, né? Como para estudo de simetria, para pintura, ou seja, para análise facial, né? Então, a gente tem proporções. Isso vem sendo estudado desde... de muito tempo, né? Pode passar? Então, a gente vai seguindo realmente algumas proporções para ver o que que estaria dentro da harmonia facial. Ah, os dois terços teria que ser... Se dividir a face em três pedaços, né? A gente tem que saber que dois terços seria a largura do rosto. Então, isso são proporções. É isso que a gente tem que tentar buscar. Não apenas um nariz bonito, não apenas uma boca bonita. Isso mesmo. Um rosto bonito. A gente vai te dar um exemplo aí, olha, de um rosto, vamos dizer assim, que é dito, né? É praticamente perfeito, porque fotografado de todos os ângulos, ela é maravilhosa. É a Gisele, né? A Gisele está aí, ela não é simétrica, mas o conjunto da obra, você vê, ela tem um nariz grande, não é? Ela tem um nariz grande, ela tem a testa grande, mas você vê que o conjunto é perfeito mesmo, né, doutor? Olha lá. Linda, 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 linda. Ela não fez a harmonização, né? Eu acho que não. É, parece... Acho que não. Se fez, foi bem discreto. Foi bem feito. Muito bem. Depois... Oi, o que que tem? Ah, é! Agora eu quero mostrar a foto do Brad Pitt pra você, se o rosto fosse simétrico, tinha esquecido, essa parte muito interessante, ó. Aí tá o Brad Pitt normalzinho, né, doutor? Se a gente pegar o rosto dele e colocar igual os dois lados, olha como ele vai ficar. Assim. Gente, um avatar, né? É, é o que a gente procura falar, né? A gente não tem que ter a simetria, a gente tenta chegar o mais próximo possível, né? Um lado do rosto igual o outro lado. Mas não é isso que traz a beleza, né? Não é obrigatoriamente isso. Olha lá, mais uma foto da Jolie agora. Tem ela normalzinha, né? Normalzinha. Feinha, né? Mas fazer o quê? Tadinha. É, e agora se ela fosse o rosto dela completamente simétrico, olha como ficaria a diferença, gente. Né? É, pois é. Então tome bastante cuidado. No próximo bloco, o doutor vai falar pra gente como é feita a harmonização, quem pode fazer, os cuidados que você tem que tomar direitinho, né? A gente já volta, já, já. Já tô de volta e agora é a vez dos prêmios do Saúde Cap, pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a nossa região. No primeiro prêmio, uma moto Honda. No segundo, um HB20. No terceiro, o prêmio, um Onix. E no quarto e grande prêmio, tem um Creta, mais 20 mil reais. Ainda tem os giros da sorte com 20 prêmios de 2 mil reais. E o sorteio você acompanha aqui no SBT no dia 28, ok? O valor do certificado é de 10 reais e a realização é do querido Hospital de Amor, tá bom? E falando em amor, essa semana eu estou tão apaixonada, cheia de beijinhos pra dar pra você de casa, que mandou a sua fotinho. Quero mandar um beijo especial pra essa minha amigona aqui, ó, que é a Valéria Machado e junto com a sua filhinha de pelo, a Marie. Olha que linda, linda, linda. Um beijo grande pra vocês duas aí, tá? Um beijo grande também para a Manuela, a Manuelinha, é minha fãzinha e ela está fazendo um aninho hoje. Parabéns pra mamãe, papai e também pra Manu, lindinha demais, né? E tem também o Ismael, é, bota a foto do Ismael aí, o Ismael fez até uma montagem. O Ismael perdeu o tempo dele, né, Ismael? Olha aí, ó, só montagem aqui no ar. É ele junto com a sobrinha Ana Luísa, tá bom? Lindíssimo. E aqui, o gatinho, o Lucas, ele é de Bilac, ele também mandou a foto aqui, ok? Um beijo grande pra todos vocês aí que estão assistindo. Estão gostando da harmonização facial? Vamos saber como é que é feito esse negócio agora? Doutor do céu, como é que eu faço uma harmonização no meu rosto sem fazer a cirurgia? É agulha, você coloca algum líquido, como é que é feito? Depois que fez o estudo do rosto. Eu acho que o primeiro é o estudo do rosto, como você falou, né? E aí a gente tem que definir qual linha a gente vai seguir ou quais linhas seguirão, né? Eu gosto muito do ácido hialurônico, eu acho que ele é um produto com menos chance de complicações. E trabalhamos, procuramos sempre entregar um produto de boa qualidade, excelência de qualidade. E aí a gente tem que ver que mais associado é isso. Ah, precisa de uma cirurgia? Não, não precisa de uma cirurgia. Ah, não, se fizer uma cirurgia vai ser muito mais harmônico. Então tudo isso é negociado e combinado com o paciente para que ele tenha que passar até onde ele está disposto a ir. Gente, pensa comigo, mexer no rosto é uma coisa muito séria, não é? Está mexendo no teu rosto, no teu cartão de visitas. Então toma cuidado antes de entrar em qualquer consultório, toma cuidado antes de fazer. Vai, pensa, repensa, pensa de novo. Procura, tá? Essa pessoa que vai fazer em você, deve ser o quê? Um cirurgião plástico, doutor? Qual a especialidade mais indicada? Eu acho que a cirurgia plástica, ela estuda o rosto, a anatomia de uma forma separada. Dermatologia, né? Eu acho que são pessoas que têm um conhecimento técnico para isso. Procura esse profissional, peça também aí as referências de quem já fez com ele, peça fotos, veja. Não vai entrar em alguma cilada aí, porque como a gente falou no comecinho do programa, se fizer alguma coisa errada, fez e está na cara, né? Não tem como pôr uma roupinha para esconder, né? Não tem jeito. E todo mundo pode fazer, doutor? Quem faz mais? Homem, mulher? Eu acho que a mulher ainda busca mais isso, né? E assim, teoricamente, desde que você tenha algo a fazer e seja dentro de uma naturalidade, né? Eu não vejo uma contraindicação, um problema, não tenho idade. Eu acho que você tem que saber o limite que você tem que chegar, não pode passar daquilo, né? Senão começa a transformar aí. Começa a mexer, 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 de repente está aparecendo o bolso. É. Ó, a Maria Bono mandou aqui, de Aracatuba. Maria, um beijo para você. Ela perguntou, olá, boa tarde, eu gostaria de fazer cirurgia do meu nariz. A Maria está encanada com o nariz dela aí, Maria. Você não mandou foto do nariz não, né, Maria, para a gente ver? Ah, então, ó, seguinte, tem que passar no especialista para você observar realmente o nariz da Maria, é isso? Sim, sim. Olhar as proporções e escutar dele o que seria mais interessante. Não exatamente querer um nariz de fulano, ciclano. Entendi. Não vai trocar por outro, não. Tem que ver o que combina no rosto. E às vezes, que nem a Maria está querendo fazer uma cirurgia no nariz. Às vezes a harmonização já resolveria o caso dela, dependendo do que ela... Pode ser que sim. Às vezes tem, ah, tem um assim que eu não gosto, tem um assim que eu não gosto. Às vezes é uma coisa muito pequena, uma coisa muito simples. Pode fazer na harmonização. E a harmonização é muito mais barata do que a cirurgia ou é o mesmo preço? Então, depende. Depende da quantidade de produtos que você vai utilizar, né? Então, é... As áreas... Eu acho que, na verdade, a escolha nunca pode ser vinculada a essa situação, né? Exatamente. Eu acho que você tem que ver o quê? Ah, não, eu quero estar mais rápida, preparada, eu quero uma coisa segura, eu quero um resultado que vai me agradar, né? Eu estou disposto a ir para o centro cirúrgico, não estou disposto a ir para o centro cirúrgico, eu quero continuar minhas atividades normais. Então, tudo isso você tem que colocar. Na frente de tudo, né? Não valor por cada coisa, porque, enfim... Enfim, porque é o rosto da gente. É o seu rosto. É isso que a gente falou, é o rosto. Então, primeiro eu coloco tudo isso, porque tem muita gente que pergunta para mim, ai, Mira, mas tem os médicos que são tão baratos, mas eu tenho medo de fazer. E tem cirurgias que não trazem o resultado de uma hormonização facial. Olha aí, está vendo? Tem cirurgias que você termina, você sabe que está ótimo, fez um lift, mas está faltando. Olha aí, está vendo? Então, faz o seguinte, procure um médico responsável, um cirurgião plástico responsável para ele fazer toda essa análise direitinho. Doutor, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso para você, parabéns pela profissão, viu? Obrigado. Vamos lá falar mais de criatividade. Você acha que você é criativo? Hum, eu acho que depende, sobre pressão. Não, né? Não, tipo agora não, né? Eu também não, eu também não. Eu não sou, não adianta. E quando fala, isso ele falou sobre pressão, né? Quando a pessoa fala para você, você tem que ser criativo agora, faz esse trabalho. E aí que o negócio fica ruim, não é verdade? Ana Emília, psicóloga, está aqui comigo e tem uma perguntinha aqui, Ana Emília, da Joanita. Ela está assistindo pela internet, ó, Rio de Janeiro, beijo. Estou acompanhando pela internet uma pessoa parada, sem expectativa. Pode evoluir a criatividade? Será? Não pode ficar parada, né? Ela quer dizer, se a pessoa parada, sem expectativa, pode... Acho que ela não deve estar trabalhando, né? Isso, isso. Deve estar fora do mercado, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Bom, olá, a Joanita, né? Deixou parada, não consegue evoluir a criatividade mesmo, né? Assim, para você trabalhar a criatividade, você precisa se movimentar. Tem alguns exercícios, assim, básicos, simples, assim, estudados, já que trazem alguns resultados. Ó, atividade física é uma coisa que ativa muito a questão da criatividade, porque traz o bem-estar e o bem-estar, ele está associado à criatividade. Certo. Algumas coisas, assim, também como mudar o usual, por exemplo, você escreve com a mão direita, você é destro, começa a escrever com a mão esquerda, tá? Você vai ativar algumas áreas no seu cérebro que vão favorecer na questão da criatividade. Eu vou colocar no ar, ó, uma arte que nós fizemos para aumentar a sua criatividade. Tem sempre em mãos um caderno, por que isso? O caderno, ele é muito interessante. Anotar... É, o caderno é muito interessante, é ter aquele bloquinho na bolsa, pequenininho, né? Eu estou passando por uma situação e, às vezes, a ideia vem em momentos mais inusitados. Sim. Então, para você não perder aquilo, anota, anota. Tem uma atividade com um caderno que é muito interessante também, se chama anotação matinal. Que você acorda, a primeira coisa que você faz é escrever tudo que vem à sua mente. O que faz isso? Limpa a mente. Olha. E abre espaço para novas ideias. Nem lê aquilo que você escreveu. Só põe para fora. Aquilo lá não é uma anotação para leitura, tá? A não ser que foi uma ideia, você fala, nossa, é um insight, uma ideia de uma coisa que eu estava pensando antes de dormir. Tudo bem, mas, assim, se for coisas assim, escrever o que vem à mente, assim, aleatoriamente, jogado, é para limpar mesmo. É para abrir espaço e para novas ideias. É, novas ideias. Tem jeito, né? Agora eu vou botar uma listinha aí de coisas gostosas para você fazer, ó. Você tem que descansar, né? Dar tempo ao tempo para você mesmo. Você pode desenhar, se você quiser. Não precisa ser um artista, não, mas você pode fazer um desenho à mão livre aí, o que você quiser. Pintar, tem cadernos de pintura. Dance, leia, assista filmes, seja curioso, não fique com dúvidas. Antigamente era difícil a gente tirar uma dúvida. Hoje em dia, não, né? Você entra lá em qualquer site de pesquisa, você consegue. Observe as crianças, pare de reclamar e pense em soluções. Você quer falar alguma coisa dessas daí? É três coisinhas, assim, só dar uma pincelada. Não descanse. É muito importante descansar e fazer o que te dá prazer. E descansar também, no sentido de não fazer nada, ficar divagando. Falar assim, ah, mas isso é contraprodutivo, eu não tô produzindo nada, eu tô divagando, eu tô, né, viajando na maionese. Não, mas o divagar, o deixar a mente livre, pensando em qualquer coisa, desatenta mesmo, também é muito bom e traz também espaço pra criatividade. Sem culpa, sem culpa. Porque às vezes a gente, como você falou, fica parada e fala, ah, tô parada aqui, não é legal, não tô trabalhando, poderia estar ganhando dinheiro, poderia estar estudando. Não, dá um tempinho, depois volta a fazer tudo normal. E deixa a mente devagar mesmo. Muito bem. Viajar. Quero te agradecer por ter vindo, infelizmente o nosso tempo acabou. Uma e meia já já vai virar, uma e meia a gente tem que ir embora. Obrigada por você ter vindo, viu? Então a gente tem que fazer tudo isso aí pra nossa criatividade ser muito melhor. E ó, amanhã eu te espero, meio dia 45, a gente vai fazer um artesanato muito legal de um bloquinho de anotações, ó, que pode ser esse que ela falou aí pra você carregar na bolsa o tempo todo. E ele é reciclável, tá? A gente vai falar também de intoxicação alimentar e também com as crianças. Além disso, a criatividade nas startups. E tem também Beleza Transformada. A gente vai mostrar as noivas do Alex Santana. Eu espero vocês meio dia e 45, tá bom? Beijo grande. A Diana Dornelas tá batendo aqui na porta já.